O esporte amador também é destaque aqui no Planeta. Vamos falar de natação. Nadador de americana aqui da vizinha cidade faz um trabalho espetacular no Esporte Clube Pinheiros e poderá inclusive se qualificar para o Mundial na modalidade na Hungria. Reportagem de Leonardo Coutinho. Olá, boa noite Ricardo e aos ouvintes ligados em mais essa edição do Planeta Bola. Com 23 anos completado nesta sexta-feira, o nadador americanense Guilherme Rosolém está em fase final de preparação para o troféu Maria Lenk, que será realizado entre 2 e 6 de maio. A competição é a segunda e última seletiva para o Mundial de Esportes Aquáticos de Budapeste. Será disputado em julho. Em entrevista à nossa reportagem, o atleta que compete pelo Pinheiros fez um balanço dos preparativos para a seletiva. Essa preparação foi muito intensa, a gente começou ela logo no dia 4 de janeiro. Foram meses aí de preparação muito pesada, muitas horas aí do dia treinando, períodos muito fortes de treinos, mas foi excelente a preparação, foi muito bem aproveitado. E agora nessa reta final aqui foi acertar os últimos detalhes em questão de desenhar a prova mesmo e agora é só descansar e esperar chegar a competição e fazer um bom trabalho lá. E Guilherme, fala pra gente qual prova ou quais provas você vai disputar e qual é o grande objetivo nessa participação, índice realmente para o Mundial em Budapeste, qual é o tempo que você espera também? Então eu vou participar das provas de 50 e 100 borboletas. O objetivo agora para o Mário Alenque é ficar entre os dois primeiros, porque são as colocações que levam a gente para o Campeonato Mundial. E lógico, além de ficar entre os dois primeiros, tem que ter um tempo que classifique a gente para ir para o Mundial, que deixa a gente entre os melhores índices técnicos dessa competição. E se lá no final do Mário Alenque você conseguir esse índice, essa colocação para o Mundial de Budapeste, o quão importante seria para a sua carreira realmente ter essa vaga? Seria importantíssimo, isso é um sonho, eu acho, na carreira de todo nadador conquistar a primeira seleção brasileira absoluta. A gente já passou pelas categorias de base, já pegamos essas seleções e agora o sonho é chegar em uma seleção brasileira absoluta. E no Mário Alenque do ano passado, me corrija se eu estiver errado, você ficou muito próximo do índice olímpico realmente. Como é que foi ficar tão próximo e ao mesmo tempo não ir para uma competição do tamanho que é um Jogos Olímpicos em casa no Rio de Janeiro? É, isso mesmo, eu fiquei a 30 centésimos do índice ano passado. Ah, é, a sensação de não ir, no momento não foi muito boa, mas depois parando para pensar, analisando friamente como foi o ciclo olímpico, foi muito gratificante, porque eu comecei o ciclo olímpico que terminou nos Jogos ano passado, começou em 2012 e em 2012 eu estava 4 segundos atrás do índice e nesses 4 anos eu consegui evoluir e ficar a 30 centésimos. Então, considerando isso, foi uma evolução muito grande nesse último ciclo olímpico. Então, depois de um tempo de cabeça mais fria, analisando bem, foi muito positivo. Esses 4 anos de treinamento foram anos que valeram a pena mesmo e deixa muito confiante para esse ciclo que iniciou agora. E trazendo um pouco isso para o passado também, como é que você iniciou a carreira, como é que foi lá no início, a primeira experiência com piscina, quem te incentivou, a partir de que momento você realmente conseguiu ter a noção de que isso era o que você queria para a vida, por exemplo? Então, meus pais me colocaram na natação quando eu tinha 3 anos, eu odiei nadar, eu fui em pouquíssimas aulas, fui em umas 2, 3 aulas e parei, eu chorava, tinha pânico de água, não entrava de jeito nenhum. E fiquei de fora, passou o tempo, quando eu tinha 11 para 12 anos, eu praticava outros esportes, eu praticava karatê e jiu-jitsu. E visando melhorar meu condicionamento físico, eu pedi para voltar a nadar, para ter um aeróbio melhor, para conseguir desempenhar as atividades que eu fazia. E nesse retorno às piscinas, buscando um aeróbio melhor, eu descobri que eu gostava mesmo de nadar e fui deixando os outros esportes de lado e fui buscando desafios na natação. Foi com isso, em uma academia da minha cidade, consegui, fui evoluindo aos poucos e um dos professores me incentivou a ir para a equipe da cidade. E lá foi onde eu comecei tudo, tudo que eu consegui até hoje foi na equipe de americana mesmo. E fala para a gente um pouco também desse trabalho de americana, a gente é uma rádio de Santa Bárbara, então é legal ouvir isso, o trabalho realizado pela cidade, pelo município. Fala para a gente, conta um pouco também desse período. Então, eu também sou de Santa Bárbara, eu nasci americana, mas resido em Santa Bárbara. Mas sempre fiz minhas coisas em americana mesmo. E na academia me indicaram a equipe da prefeitura. Na época nós treinávamos em uma praça de esportes lá e eu sempre tive todo o incentivo da equipe, sempre me levaram para as competições, tudo. E era uma equipe muito boa, era uma equipe que eu tinha muitos amigos, então não foi uma coisa muito direcionada, muito imposta, que buscava resultados. Era uma coisa que a gente fazia por diversão mesmo e um clima muito bom. E isso acho que favoreceu muito para o meu desenvolvimento, acho que para o desenvolvimento de todos os outros atletas lá. O clima era muito bom e a gente ia mesmo para as competições porque gostava mesmo, porque se divertia no que fazia mesmo. Santa Bárbara hoje é um local onde talvez muitas crianças desejam seguir realmente na natação. Temos o grande exemplo, o Cielo, que conquistou medalhas importantes para a nossa natação. Qual que é o segredo para se tornar um esportista de alto rendimento? Também para quem está ouvindo e deseja, tem um sonho que seja, de seguir na área. Então acho que o segredo é, primeiramente, é gostar do que você faz, gostar da sua modalidade, se sentir feliz praticando esporte. E depois é ter dedicação, é se esforçar, ter paciência, que os resultados com bastante disciplina e muita paciência, eles acabam vindo. E acontecem naturalmente, não tentar forçar nada antes do tempo, só ser dedicado, gostar do que faz e ter paciência que os resultados aparecem. Em crise financeira, a CBDA estipulou que só os donos dos oito melhores índices técnicos, independente do gênero, serão convocados. Esses índices poderiam ser obtidos no Open de Natação, no fim do ano passado, ou no Maria Lenk. No ano passado, Guilherme ficou na quarta colocação nos 100 metros Borboleta e, por apenas 30 centésimos, ficou atrás do índice que o levaria aos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Sérgio Luiz para o Planeta Bola. Muito legal, boa sorte, né, o Guilherme Rosolet, enfim, faz grande trabalho. Quem sabe, né, mais um grande nadador proveniente da nossa região.